98 formamos, entre eles um com uma história um pouco diferente. Ao ser anunciado, a Elton Nunes de Novaes segue para receber o diploma universitário com um leve apoio. Sob aplausos empolgados, ele não enxerga desde que nasceu. Se tornou músico, casou, teve filhos, mas faltava viver este momento que enfim chegou. A oportunidade veio na educação à distância no Claretiano Centro Universitário Polo Goiânia. Foram dele as palavras que emocionaram o auditório. É um momento único na minha vida. Agradeço primeiro a Deus, agradeço também a minha família que foi um grande apoio, minha esposa, os meus filhos que tem sido a motivação da minha caminhada e a todos os amigos que sempre torceram por mim e que vieram também aqui me prestigiar. Quando cheguei na instituição, eu me senti em casa. Fui bem acolhido, desde a recepção. Percebi que ali tinha algo diferente. Percebi que ali era o meu lugar. Percebi também que seria ali que eu ia conseguir realizar o grande sonho que trazia no meu coração de ter uma graduação. Obrigado por fazer os meus sonhos se realizarem neste dia especial. Hoje, dia 15 de fevereiro, o dia que eu digo. É o dia que começa as nossas vidas a partir dessa graduação. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Essa é a missão do Claretiano Rede de Educação.